Lideranças partidárias estão empenhadas em aprovar aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai beneficiar 70 municípios de Mato Grosso. A proposta é fazer uma revisão nos valores do FETAB, que são redistribuídos com as prefeituras municipais. A repórter Paula de Bortoli acompanhou a sessão e explica pra gente como isso pode ser feito. O projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa foi apresentado pelas lideranças partidárias. E já contém 12 assinaturas de parlamentares. O objetivo é incluir os 3.280 quilômetros de estradas que constam como asfaltadas, mas por enquanto estão apenas projetadas. O número equivale a 15% da malha viária distribuídos em 70 municípios do Estado. Para que estas estradas sejam contempladas pelos recursos do FETAB, os deputados estão propondo uma lei para corrigir a distorção na planilha dos recursos do fundo para manutenção das estradas estaduais. À frente deste trabalho estão os deputados Oscar Bezerra e Dilmar Dal Bosco. Não está sendo distribuído o bolo do FETAB para esses municípios que têm essas estradas projetadas, trazendo um prejuízo, porque as estradas existem e não vai o dinheiro na distribuição do FETAB para elas. Então nós estamos fazendo com que se regulamente, e o Estado assuma definitivamente como estadual essas projetadas, trazendo assim um equilíbrio financeiro para onde realmente tem o problema. Ou seja, tem a estrada, tem a ponte, mas não tem o financeiro. E com esse projeto vai ter o financeiro. Com esse novo projeto, a Secretaria de Infraestrutura vai recalcular todos os repasses feitos. Tem municípios que estão recebendo a mais do que outros. Tem municípios que estão dando manutenções em rodovias que são projetadas pelo Estado e não tendo recurso assegurado. Eu acredito que nós podemos dividir o bolo do FETAB de direito dos municípios, principalmente do óleo de dízio que é arrecadado, e repassar o direito aos prefeitos. Muitos prefeitos vão, com toda certeza, aumentar suas arrecadações. Ainda durante a sessão, o deputado Oscar Bezerra apresentou um projeto de lei para que o governo de Mato Grosso repasse aos cinemas em todo o Estado a obrigação de divulgar o aplicativo Prepare Mais, com conteúdos das disciplinas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o parlamentar, o aplicativo é importante para ampliar as chances de aprovação dos estudantes. Nesse aplicativo nós estamos oportunizando aquele que tem dinheiro e aquele que não tem dinheiro para fazer aí esse simulado que vai dar bagagem. São 400 mil perguntas dentro desse aplicativo, nunca se repete, quando reinicia tem outros temas, é fantástico a ferramenta. Mas está sendo pouco usados pelos jovens do Estado de Mato Grosso. Então seria esta lei, se for sancionada, a obrigação no cinema ser divulgado isso aí. E, obviamente, agora já está sendo feito um trabalho em toda a rede estadual de segundo grau para que eles possam, sim, baixar esse aplicativo e começarem a fazer esse treinamento. Obrigado.